Olá, tudo bem? Vamos fazer aqui uma atividade, tira dúvidas, em relação ao conteúdo da Rusli. Bem, eu vou usar aqui como referência uma atividade que já está na mão de vocês no portal, então automaticamente para facilitar o conhecimento de vocês, beleza? Então aqui, está lá especificamente a informação. Eduardo Vascarenhas contratou você, engenheiro agrônomo ou agrônoma, para auxiliá-lo tecnicamente em relação à modelagem da erudibilidade do solo em sua propriedade. Sendo assim, o mesmo lhe perguntou. Vamos lá, deixa eu dar um destaque aqui nessa informação para ficar diferente, para que vocês possam entender essa informação de forma mais sucinta. Para vocês observarem aqui, já é citado algumas informações importantes para vocês. Por exemplo, tem uma área de 600 hectares, ou seja, 6 milhões de metros quadrados, com ali uma relação de largura da área de mil metros, perdão, de 6 mil metros e comprimento da área, ou seja, o tamanho da rampa de mil metros. E o desnível vertical total da área, ou seja, do ponto A para o ponto B, 25 metros, e sobre a textura, sobre textura de franco argilarinosa. E a relação aqui, nós temos uma permeabilidade média, ok? Permeabilidade média, com teor de 3% de matéria orgânica. E aqui também apresento já, com fator de erosividade de chuva de 675 megajoules por milímetro por hectare e hora. E o uso atual nesta área específica aqui é soja, ou seja, glicine max, lembrando que sempre itálico, com terraços, ok? Vamos lá. Então, aqui que eu preciso que vocês entendam. Considerando as informações acima, qual a perda anual do solo em metros cúbicos por ano, devido ao escoamento superficial nessa propriedade? aqui. Então, a pergunta é bem simples, né? Ela está bem aqui, ó. Pergunta, opa. Perda anual do solo. Para esta fórmula específica aqui, eu tenho a fórmula da rússil, que nós vamos utilizar, que é essa aqui, ó. Vou pegar a cor aqui, para vocês enxergar ali adequadamente. Ok? Então, essa é a fórmula da rússil. Então, a perda anual do solo em metros cúbicos por ano é dada por essa equação aqui. Então, o A refere-se a este conteúdo aqui, ok? Então, automaticamente, eu preciso identificar as demais informações que estão aqui presentes, que é o R, né? Multiplicado por K, multiplicado por LS, multiplicado por C e multiplicado por P, ok? Mas, no enunciado, já lhes foi fornecido algumas informações. Então, vou iniciar aqui para vocês, ó, indicando que informação é essa. Está aqui, ó. Eu já, de cara, eu já sei que eu tenho a informação do R, neste caso, especificamente aqui. Por quê? Porque já me dá aqui, ó. O R refere-se ao quê? Ao fator de erosividade da chuva, ok? 615 milijoules por milímetro, hectare e hora. Agora, professor, como se calcula o R? Bem, eu já especifiquei isso para vocês na aula, né? Como se faz isso. Então, dá uma olhada lá na aula, especificamente, para vocês verificarem como faz o cálculo do R, mas aqui, neste caso específico, já foi fornecido, ok? Então, agora eu preciso determinar uma outra relação, que é o K. Bem, o K, especificamente, né, nós temos que lembrar que nós temos duas maneiras de calcular o K. Nós temos a fórmula e nós temos uma tabela. A tabela, ela define que a informação básica, né, ou seja, teor de matéria orgânica menores que 4%, ela é adequada. E nosso teor de matéria orgânica aqui é 3%. Então, eu sei que eu tenho 3%. Então, a tabela do K, ela vai ser adequada para definir essa informação, beleza? Mas, professor, como fica a informação anteriormente lá dada, né? Olha, olha que bacana, né? Vamos fazer para o passo a passo. Eu vou jogar aqui essa informação. Vou clicar aqui para você ver como vai sendo. Vou substituir a informação e vou colocar aqui a cor vermelha para dizer que nós estamos destacando essa informação. Então, ó, lembrando do R, né? O R aqui é 635. Então, eu vou lá e substituo o R ali na forma. Para ver que eu substituí o R na forma, eu vou agora buscar o K, que é a próxima etapa. Então, eu vou lá no K. O K, para mim, quem que é? É aquela tabela. Ok? Essa tabela aqui. Eu preciso... Que informação que eu preciso saber na tabela? Eu preciso saber qual é a classe textural desse solo usando o triângulo textural e o teor da matéria orgânica. Ok? Vamos voltar lá na questão. Beleza. A classe textural qual que é? Franco, argila, arenosa. Vamos lá. Então, ele está dizendo para mim que aqui, ó, que a classe textural... Desculpa. Então, eu sei que a classe textural lá no triângulo textural pré-definido é a Franco, argila, arenosa. Então, eu vou procurar aqui, ó, nessa coluna, qual que se trata especificamente essa informação. Então, eu posso saber que está ali na décima terceira linha, né? Então, ó... Automaticamente, eu posso saber que está na décima terceira linha. Na décima terceira linha, isso implica, agora, em identificar qual coluna encontra ali o teor de matéria orgânica. Eu preciso olhar com muito cuidado essa informação. Por quê, professor? Porque ali, ó, eu estou dizendo que eu tenho uma coluna que refere-se a teores menores que 0,5% de matéria. A segunda coluna, ela refere-se a teor de 0,5% até 2%, ok? E a terceira coluna é de 2% até 4%. E nós sabemos claramente que o teor de matéria orgânica, né? Que nós definimos lá no nosso enunciado, ele está dizendo para nós que é 3%. Então, automaticamente, sendo 3%, eu vou buscar nessa coluna aqui, ó, na terceira coluna. Por quê? Porque vai de 2 a 4. 2 a 4, 3 está no meio. E vou descer paralelamente até chegar na linha aqui, ó. Então, eu sei que o meu valor de K, aqui especificamente, é 0,28. Ok? No 0,28, eu vou simplesmente agora voltar lá a equação, né? O valor de K, aqui nós estamos determinando aqui o valor de K, ó. Estamos determinando o valor de K. Momento. Ok? Usando a tabela. E agora eu vou substituí-lo aqui, o valor de K, por 0,28. Olha que bacana. Uma vez que eu faço essa substituição, vou usar aqui a cor vermelha para dar destaque, para que vocês entendam adequadamente o que nós estamos fazendo. Professor, o senhor está aqui, substituiu aqui a informação, legal, interessante, né? Então, a fórmula, basta eu ir identificando cada uma das informações e vou substituindo. Bem, já que eu defini o R, já defini o K na sequência, nós vamos definir quem? O L e S. Ok? O L e S reflete-se o que? Reflete-se justamente ao cálculo da declividade. Aqui, eu preciso que vocês entendam, nós vamos precisar buscar ali aquela informação que vocês aprenderam lá em topografia. Vamos começar, primeiramente, definindo a diferença de nível? Ok. A diferença de nível, ela baseia-se primeiramente aqui, ó. Na relação da declividade, ou seja, a minha rampa, qual o tamanho da minha rampa? Qual a variação da minha rampa? A rampa ali, específica ali, ela equivale a mil metros, né? A diferença da minha área, né? A diferença total da minha área, do ponto A para o ponto B, é 25 metros. Então, aplicando isso aqui numa regra de 3, né? Eu vou ter quanto aqui, ó? Vou ter 2,5%. Ok? Então, eu vou especificar bem aqui para vocês, para vocês entenderem o que nós estamos citando aqui, ó. Vamos lá. Estou dizendo para vocês que isso aqui, ó. Nós temos a área, eu tenho a largura da área. A largura da minha área, quanto que é aqui, ó? Hipoteticamente, são 6 mil metros. Da minha área, especificamente, nós estamos dizendo aqui que é mil metros. Ok? Não está em escala, mas é para ajudar vocês a entenderem aqui a relação. Então, há uma queda. Então, essa queda daqui, ó. Do ponto A, que é o ponto mais alto, até o ponto B, que é o ponto mais baixo, né? Existe uma diferença, uma diferença de altura do terreno, que equivale a quanto? Vou falar, 25 metros. Então, o ponto B aqui, ele está exatamente a 25 metros mais baixo do que o ponto A. Então, a gente precisa... Só que essa distância aqui, específica, né? Essa distância específica aqui, são mil metros. E eu preciso configurar isso em uma distância conhecida na topografia, que são baseadas para 100 metros. Então, aí eu aplico a diferença de nível, ok? Essa diferença de nível vai ser o quê? Mil vezes X, igual a 25 vezes 100. 25 vezes 100 dá 2.500. Se eu joga o mil para cá, multiplicando, vai dividir. Ou seja, vai ficar 2.500 dividido por mil. O resultado dessa equação é 1,5%. Uma vez que eu tenho o valor da declividade, agora eu preciso entender as informações ligadas ao valor do LS, né? Professor, mas a fórmula do LS qual que é mesmo? Vamos lá. Ou seja, vamos aplicar essa fórmula aqui, ó. LS é igual a 0,00984 multiplicado. Vou botar aqui. 0,00984 multiplicado por S elevado a 1,18 multiplicado, que vai multiplicar o L, elevado a 0,63, ok? Professor, mas quem é o S e quem é o L? O S especificamente, pessoal, é o valor da declividade em porcentagem, ok? Que é o valor de 2,5%. Vamos lá. E o L? O L é o comprimento da rampa. Então, o comprimento da rampa vai ser quanto? Vai ser mil metros. Ok? Que é a rampa total da área. Então, agora eu vou aplicar essa equação aqui, ó. 0,0984 multiplicado por 2,5 elevado a 1,18 multiplicado aqui por mil elevado a 0,63. Bem, vamos facilitar isso aqui, esse cálculo, usando a calculadora de vocês, né? Lá na calculadora, foca na calculadora, ok? Calculadora científica. Você vai pegar ela, ó, na calculadora. E você vai inserir a seguinte equação dessa seguinte maneira. Vamos lá. Para facilitar a sua vida. Digitado de forma bem coerente. Você vai abrir um parêntese, ok? Vai digitar o valor 0,00984. Vai inserir o valor de vezes. Multiplicação, sinal de multiplicação. Abre novamente um outro parêntese. Digita o valor 2,5. Se você observar aí na sua calculadora, você vai ter o sinal de circunplexo, né? E esse sinal, especificamente, ele equivale à elevação, né? Elevado a 1,18. Fecha parêntese. Coloca lá a multiplicação novamente. Abre o novo parêntese. Digita lá mil, né? Coloca de novo o circunplexo, ok? Coloca lá o valor de 0,63. Fecha o parêntese. E fecha o novo parêntese. Ou seja, você está fechando toda a equação aqui. E se você der agora o valor de igual, o valor do Ls vai ser 2,251. Ok? Então, agora que eu sei que o valor de 251, basta eu simplesmente fazer o quê? Ir lá na equação da Roussel. Na equação inicial que nós estamos trabalhando. E substituir o valor de quem? O Ls. Mas substituindo esse valor aqui, ó. Eu já começo a ter um corpo aí com a ação. Já tem as informações básicas que me permite aqui a executar o cálculo. E aí, nós estamos deixando em vermelho aqui, só para destacar exatamente o que nós estamos fazendo. Ok? Ainda nos faltam duas equações aqui, ok? Ainda falta a informação... Perdão, duas informações. A informação de C e a informação de P. Ok? Vamos lá. Nós temos que determinar quem? O C. Olha aqui que bacana, né? O C... Nada mais é do que você utilizar, né? Vamos usar aqui... Uma outra tabela. Vamos determinar o C aqui. Maior facilidade aqui agora. Por quê? Porque agora a gente já sabe usar a tabela aqui da equação, né? Se eu não determinar o C, vamos. De que maneira? Vamos ter que achar a tabela. Que tabela é essa? É aquela tabela que apresenta ali os fatores de práticas de uso da terra. Ok? Que é essa aqui, ó. Beleza. A pergunta é... Ele fala ali... O uso geral da terra. Para sua plantação, florestas virgens, pastagem, vegetação anual, floresta, agricultura de café, terras urbanas, áreas desnudas, áreas urbanas e assim... E gramadas, entre outros. Vamos lá. Então, primeiramente, eu tenho que saber que tipo de uso está sendo a terra ali. Vamos botar lá. Opa, estou falando... O uso atual é soja. Soja é o quê? Soja é plantação, né? Se soja é plantação... Então, basta eu simplesmente pegar aqui na primeira linha, né? Que refere-se à informação. Fala-se sobre plantação. E vou observar aqui o valor ali, ó. De ser, para mim, neste momento específico para essa equação, é de 0,80. Perdão, 0,080. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui agora, então? Vou simplesmente ir lá na equação. Olha lá. Olha que bacana, né? Lá na equação. E vou inserir o valor de 0,80 no local da informação de C. Ok? Observe que agora nós já estamos tendo um corpo específico para a formação, para a gente determinar ali os valores de perda de solo. Ok? Mas ainda nos falta uma informação, que é o P. Ok? Vamos lá. Só um minutinho. Destaque para você enxergar isso aqui com maior facilidade. Então, beleza. Então, uma vez que eu tenho aqui o valor, ó. O A igual a área de perda de solo, 635 multiplicado por 0,28, multiplicado por 2,251, multiplicado por 0,80, ainda falta o P. Então, agora, para que eu determine o P, eu preciso saber o que é o P, né? Quem é o P? O P, meus caros, nada mais é o fator das práticas, né? Práticas de manejo. E ela também é feita com a tabela. Então, a gente vai usar aqui, especificamente, usando uma tabela que vai facilitar a nossa compreensão em relação a isso. Ok? Mas vamos lá. Eu só tenho duas tabelas aqui. Nós temos uma tabela que fala sobre o fator de práticas contra erosão. Nós temos uma tabela de valor de P para alguns tipos de manejo do solo. Ok? Então, primeiramente, é o seguinte. Vamos lá no enunciado. O enunciado diz para mim claramente que, ó, nós trabalhamos com um tipo de plantio, porém com terraços. Ok? Com terraços. Então, se eu vier aqui, ó, na tabela, eu vou verificar que, na segunda tabela, trata-se de alguns tipos de manejo de solo e para de terraça. Terraciamento. Concorda? Pessoal, se eu não tiver nenhuma informação que trata ali o campo, ó, se eu não tenho nenhuma, eu vou trabalhar com a primeira tabela. Que fala-se apenas de plantação, ó. Eu sei que tem plantação, mas não tem nenhuma prática de manejo para a conservação do solo, para a conservação do solo. Não existe nenhuma. Se não existe, não identifiquei nenhuma, eu uso o valor aqui, incipiente da primeira tabela. Se existir alguma prática, eu vou verificar qual... Ok? Lembrando, ó, aqui, ó, eu sei que eu tenho um tipo de manejo. Agora, eu preciso, nessa informação seguindo aqui na segunda tabela, eu preciso do valor de decriminação do terreno em porcentagem. Opa! Anteriormente, nós já havíamos definido que o valor da decriminação do terreno é de 2,5%. Ok? Sendo 2,5%, ele varia de 2 a 7. Variando de 2 a 7, ele vai estar justamente nessa primeira coluna aqui. Ok? Está na primeira coluna, e falando de terraçamento, então o valor aqui, né, o valor aqui a ser definido, qual que é? É 0,10. Ok? Até aqui. Então, ó, que bacana. Então, eu já sei claramente qual é o valor de P para este caso. Então, neste caso, especificamente, ó, a equação, agora, praticamente, né, ela está preenchida. Vou colocar aqui. Então, eu sei claramente que a minha equação aqui, ó, ela foi praticamente preenchida. Então, eu vou precisar agora efetuar o cálculo inicial para determinar ali a perda de solo. Ok? Ok? Métro cúbico por segundo. Métro cúbico por segundo. Métro cúbico por segundo. Métro cúbico. Métro cúbico por segundo. Obrigado. Obrigado. 4.035 toneladas hectares ano perdido. Então, este é o valor final da equação da Rousley. Beleza? No entanto, eu preciso entender uma coisa lógica. Porque essa equação aqui, ele apresenta ali uma necessidade de fazer uma correção. E essa correção é baseada na relação da perda do solo. Que ela não perde totalmente isso. Porque alguma coisa fica retida. Então, apenas 84,3%, ele fica retido ali no local. Então, automaticamente, eu vou ter que aplicar ali um fator de correção. E esse fator de correção implica nisso aqui. Então, eu vou pegar o valor obtido no final. 3,435 toneladas. E vou multiplicar por 0,843. Então, aqui eu tenho ali o valor de perca de solo, né? O valor de perca de solo por metro cubo hectare ano. Quando eu aplicar aqui somente por hectare, eu faço essa correção aqui. Olha que bacana. Agora, eu vou pular para a pergunta, né? Ele está perguntando o que é o seguinte. Qual a perda de solo por metro cubo ano, ok? Devido ao escoamento superficial nessa propriedade. Ele não está falando por hectare. Ele está pedindo da propriedade. Se ele pede da propriedade, ainda falta eu realizar uma outra equação. Qual que é, professor? Eu vou ter que... Esse valor de 2,8691 metros cúbicos por hectare ano. Multiplicar isso aqui por quanto? Quantos hectares ainda tem propriedade? 600 hectares. Então, vamos lá. 600 hectares. Vou multiplicar esse valor. Então, o valor final aqui é 1.721 metros cúbicos por ano. Então, esse aqui seria... Quando eu aplico aqui a equação, ultrapassando a relação do hectare, né? Eu vou ter que aqui agora fazer um novo ajuste no cálculo, né? Porque agora eu tenho que perder apenas uma porcentagem do solo. Realmente vai ser retido, né? Ele faz o ajuste para esse cálculo aqui de 80%. Ok? Então, agora eu vou fazer um outro ajuste utilizando o valor de 80% para a total. Então, eu vou multiplicar esse 1,721 metros cúbicos por ano por 0,80. Ok? Então, o valor real, então, da perca de solo, o que a gente perde de solo, é 1.376 metros cúbicos por ano de solo. Ok? Eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado sempre com essas equações aqui, ó. Porque, na realidade, eu sempre preciso fazer o ajuste matemático referente ali à probabilidade de perca do solo. Por que, professor? Porque 20% do solo, ele fica ali retido. Ele não fica na parte mais baixa. Ele não vai totalmente retirado do solo, né? Da área. Ele fica lá na área. 80% do solo, né? Que ali, deste material que é perdido, que realmente vai sair do sistema. Ok? Então, especificamente aqui, para este cálculo, para este cálculo, eu posso dizer claramente, né? Que a resposta nesta equação, neste exercício, né? Deste caso aqui, ó, trata-se da primeira, ou seja, do A, ou seja, 1.376 metros cúbicos, concorda lá? 1.376 metros cúbicos ano de solo. Então, esta aqui, é para vocês terem uma ideia, né? De como executar o cálculo passo a passo da Rusli. Pode ver que eu estou olhando detalhe por detalhe. Lembrando aqui a relação de cada uma das informações aplicadas na fórmula da área da perda no alvo solo, no começo cúbicos ano, né? Eu preciso apresentar uma equação ou trabalhar com uma tabela. Lembrando que R é a relação da erosividade da chuva. Então, para isso, você precisa ter ali a prestação média, prestação média, mensal, né? Mensal de chuva que vai ocorrer ali no solo, ok? Naquela área específica ou, de preferência, se não estiver naquela área específica da região mais próxima, ok? Para você efetuar o cálculo referente do R. Posteriormente, você vai seguir a sequência e vai fazer o K, que é a tabela, conforme nós já explicamos aqui especificamente. Uma vez que você define o K, você vai calcular o quê? Vai calcular o LS, que trata-se da relação da declividade da área em relação à rampa, ou seja, do comprimento da rampa, ok? Então, LS é igual a 0,0984 multiplicado por S, que é a declividade, e essa vai ser elevada a 1,18. Multiplicar aqui por L, que é o comprimento da rampa, que é elevado a 0,63, ok? Então, aplicando essa equação, o valor é 2,251. Lembrando que aqui, ó, que está facinho para vocês trabalharem na calculadora, isso aqui é a calculadora científica, se você aplicar dessa forma aqui, ó, você vai ter o resultado adequado, beleza? Uma vez que você determinou o valor de LS, vai determinar ali o valor de C, como já falamos. Aí também é tabelado, conforme a informação, no caso lá, eu estou falando de soja, né, que é a plantação. Então, o valor especificamente aqui vai ser 0,80, substituir o C aqui. Vem novamente para cá, ó, vai ter agora o P, o P especificamente nós temos duas tabelas. Qual tabela nós vamos usar? Vai depender da informação que você tem. Então, se você só sabe que a área é plantação, ou pastagem, ou floresta, terra urbana, e não tem nenhum conhecimento de nenhum tipo de maneira de conservação do solo, então você usa a primeira tabela. A partir do momento que você, se você tem conhecimento do uso do solo, ok? Que você sabe que aquele solo está sendo usado para plantação, especificamente, e você tem ali uma prática conservacionista, se você é conhecer, você vai trabalhar lá, você vai usar essa informação. Então, lá, nós temos ali um plantio em morro abaixo, faixa niveladora, ok? Cordões de vegetação permanente, terra de semento. Lembrando que, ó, pode vir plantio de morro abaixo, ó, é o 1. O que significa isso, professor? Você vai acelerar a degradação, você está piorando em vez de ajudar, porque se plantou morro abaixo, você cria galerias, você favorece ali o deslocamento das partículas de solo transportadas pelo filtro contínuo da água durante uma vegetação. Então, você formou um canal e você facilita isso. Então, ali, praticamente é 100% da probabilidade de perda. Porque quando você tem um terraceamento, você diminui para 10%. Então, é assim que você vai trabalhar. Então, você vai simplesmente substituir ali, ó, o P por 0.10, neste caso. Uma vez que você tem esse valor, basta simplesmente começar a fazer a equação, né? Eu apliquei a equação. O valor aqui, especialmente, é 3,485, para este caso específico. Uma vez que eu tenho este valor aqui, eu tenho uma noção da tonelada por hectare ano. Mas eu tenho que saber que a perca real, perca real por hectare, ela equivale a 84,2%. Então, eu tenho que aplicar aqui um fator de correção de 0,843. Uma vez que eu apliquei este valor aqui, eu vou ter o valor em 2,8691 metros cúbicos por hectare ano. Se a pergunta fosse, ó, qual é a perca de solo por hectare? Este aqui, terminaria aqui a conversa. Mas a pergunta foi, a área total da área. Se a área total, eu vou pegar ali, em relação dessa perca, esse valor aqui por hectare, vou multiplicar pelo valor total em hectares, né? E eu vou ter um valor ali de 1.721 metros cúbicos por ano, ok? Porém, quando eu aplico a área total, eu ainda tenho que fazer um outro ajuste, que é o ajuste da relação da perca de solo, né? Que ela vai perder realmente a área, aproximadamente 80%. E neste caso aqui, ó, o ajuste disso aqui vai ser quanto? Vai ser 1.376 metros cúbicos por ano, ok? Então, o que se perde realmente, é o potencial de perca realmente de solo, é de 1.376 metros cúbicos por ano, ok? E aí, como nós estamos fazendo um exercício, esse exercício especificamente está dizendo lá para você que é escolher uma alternativa, e para este caso aqui, a alternativa A, 1.316. Bem, pessoal, eu espero que em relação a essa tenha sido sanada neste momento. Se você ainda tem alguma dúvida, eu recomendo que você faça, revisite novamente do início esse vídeo, e observe cada detalhe específico para que você possa obter as informações necessárias referente aqui à relação da perca, né? da perda e dano alto de solo, que está alinhando, devido a exponência artificial nessa propriedade, ok? Ok?